E salve galerinha, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Vamos continuar aqui sem perder tempo, que tá ventando aqui, eu tô com medo que chove e falte luz. Vamos continuar o capítulo 5, The Chaos Revisited. Essa é a missão provavelmente onde a gente vai tentar, sei lá, reviver o Orochi? Sei lá, vamos lá galera. Taki, Himiko e Sam Wukong. Simbora. Esse mapa é novo hein. E o cara não ataca. Vai tomar especial. Nossa, ela empurra todo mundo. Especial, não vou deixar ninguém andar galera. Será que morreu? Especial de novo. Morreu mais um. Nossa senhora mano. Ah, o cara fugiu lá mano. Filha da puta. Tem um cara que fugiu, a gente tem que ir atrás dele. Só porque o cara tá lá na frente já, mano. O cara corre muito. Olha isso cara, o cara corre muito. Eu pensei que eu tivesse matado ele naquele combo lá de especial, mas ele fugiu. Eu não tava ligado no minimapa na hora. Liu Shan tá com vida pra caralho. Mano. Puta que pariu. Como é que eu pego esse cara? Meu Deus cara, para de correr mano. Caralho. Caralho, o cara não para de correr galera. Como é que eu vou pegar esse cara? Para de correr filha da puta. Olha isso galera. Para de correr filha da puta. Como é que eu pego esse cara, velho? Olha isso galera. É impossível. É impossível. É impossível mano. Meu Deus do céu. Vou atropelar. Agora eu vou usar especial. Vou prender ele. É impossível cara. Será que ele morre para o especial mano? O cara não para de correr galera. Morreu eu acho. Não morreu. Morreu eu acho. O que é isso? derrotei ele não, depois de uma uma perseguição implacável derrotei o cara essa missão é ruim meu Deus, que missão cadê o cavalo, porra, cavalo vai, deve matar esse aqui agora cara, fica agarrado caramba, mano, tudo errado eu acho que é esse mapa aqui esse mapa do do navio é muito ruim, cara o cavalo fica ruim esse cara aqui não morre, né olha a vida dele agora morreu pronto, derrotamos todo mundo peraí, esse cara aqui tem beleza, morreu caramba, mano que merda ah, falta matar os outros caras aqui, ó vamos lá tem que ficar ligado porque talvez mais alguém fuja bom, vamos lá Ah, tem maluco que vai fugir, aparentemente, ó. Mano, é o molequinho. Ele já passou por mim, mano. Olha isso, galera. É um Ferrari, né, que precisa. Atropelei o filha da puta. Vem, filha da puta, vem. Vem se eu não te mato na porrada. Vou combar ele até a morte. Morreu. Caramba, galera. Essa missão aqui, mano, podia ter dado tão errado se a gente ficar se tretando ali no meio. Meu Deus do céu. Esses seguidores do Orochi são muito fraquinhos. A Daki, a Himiko e o Sun Wukong. Por isso que o Orochi perdeu. Olha lá a pedra do Orochi. Oxê. O Orochi vai voltar, galera. O Orochi vai voltar, mano. Ah, não é o Orochi, não. O quê? Espera, o Orochi voltou no corpo do... Do John Wai? Oi. O Orochi voltou, então. É isso, mano. Revivemos o fucking Orochi? Ele volta no corpo do cara? É o poder do Orochi dentro do cara? Então, agora eu fiquei bugado, galera. A minha mente... Minha mente não sacou o que houve aqui. Eita porra! Que acampamento é esse, mano? Tá, 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 tá. Entendi. Então, aparentemente... A gente infiltrou o nosso... O nosso John Wai. A gente infiltrou o nosso John Wai do outro lado, é isso? Nossa, olha esse acampamento. Tá diferente. Isso é na terra, não é? Ou isso é no reino... No plano dos outros deuses, sei lá. Ah, tem uma missão aqui. Rage Honoji. Ina, Guampin, Shinkai. Eu acho que a Ina... E o Guampin tem pouca... Pouca experiência. Deixa eu ver aqui. A Ina é samurai, não é? Ela é filha do Tadakatsu. Ela tá nível 1. Que merda, hein, galera. Putz, ela tá nível 1, galera. Ah, meu Deus do céu. Putz, vamos botar lá nível 10? O Guampin agora, né? Guampin é o quê? Ele é Wei? Ele é Shu? Guampin é Shu? Deu nível 10 também. Vai nível 10 também. Guampin usa no Chaco? Eu acho que eu sei que personagem é esse. Vamos lá, então. Não tem muito o que fazer, galera. A Shinkai tá nível alto, essa menina. Vambora. Os personagens... É, não. Ele usa uma espada. O Guampin, eu acho que é o personagem do... Dynast Warriors mais famosinho, né? Do jogo. Quem conhecer, fala aí. Porque eu me lembro desse personagem. Essa daqui tá forte. Não precisa fazer muita coisa. Eu vou tirar a Spear of Sacrifice dela. Eu vou deixar aqui em Mera Shell. A Ina não tem outra arma. Coitada. Não tem arma, vai assim. Vai com a vida baixa mesmo. Vai no nível 1. Vambora. O que tem que fazer aqui em Ronald? Nossa, olha que escuro bonito da mulher. Se eu jogar com os outros personagens aqui, mano. Eles vão tudo morrer, porque eles são fracos. Olha o cavalo. Bora, cavalo. Vamos matar esse capitão aqui. Tá até pra ir por aqui por dentro, mas eu caguei. Vamos matar... Vamos só fazer os objetivos principais. Derrotamos ali o capitão da base. É um saco não poder entrar de cavalo no castelo, galera. É um saco não poder entrar de cavalo no castelo, galera. É um saco não poder entrar, galera. E aí? Vamos lá! Vamos lá! Eu vou tentar matar o Nobunaga aqui, né? Tadinho do Nobunaga, mano. Ele faz umas merda, mas ele não merece porreia, galera. Ele faz merda em todos os jogos dele, mas, coitado. Ele fez merda em... Como é que é o nome do jogo? O... Onimusha. O Nobunaga fez merda no... Como é que é o outro jogo lá? O Mio, o Space Bad, tudo quanto é jogo. Como é que é o medo? Você não pode me desistirar o seu inimigo. Meu espírito, eu não vou ter um piqueiro. Você está em plazão e tente-a. Você está em plazão. Você está em plazão. Você está em plazão. Você é um peito. Eu vou ter um peito. Eu vou ter um peito. Não vai ter um peito. Eu vou ter um peito. Eu vou ter um peito. Essa menina nível 1 não vai dar nem pra jogar com ela, mano. Não dá dano nenhum a essa personagem. O Guan Ping até que dá dano. Pouquíssimo dano, mas ele dá. Aqui é aquele quintal que pega fogo, né? E a boscada. Hum, droga Tá tudo fechado aqui Pra onde é que eu vou aqui? Tá fechado, tá fechado Ah, derrotar 100 soldados Tem que derrotar 100 soldados desses aqui que emboscaram a gente Tá fechado aqui Tá fechado aqui Abriu pro outro cara, não abriu pra gente Vamos usar aquele especialzinho Basta, eu vou ter que derrotar todo mundo que tá fazendo emboscada? Não é possível Ah, foi Eu ortei todo mundo, galera E abriram os portões aqui, vambora E abriram os portões aqui, vambora Nossa, quase que eu morri pro Mitsuhide, hein, galera Ele ia me matar com esse combo dele aí, do especial Tchau 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 Mata esse cara aqui, mano Morre, cara chato Morreu Tá, que parola, mano Cara chato Ih, a mulher do Nobunaga tá aqui É meio óbvio, né O Nobunaga fazendo merda, a mulher dele tá do lado dele Isso que é mulher, galera O Nobunaga faz merda em todos os jogos E ela tá sempre do lado dele Meu Deus, as pessoas jogam da bomba, não, não Vai tomar especial pro Zona Não, não é? Os prão que eu quero aprender E... Como? Eu sou um equilibrado Eu acho É o pedido Mata Não vou ler Mas você deve ser Especial O Deixar Ele 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 Parece que o caminho é por aqui Eu odeio castelo, mano, mas vambora Os castelos desse Warriors Orochi São bem mal feitos No Samurai Warriors 2 Eles são bem mais bonitinhos Parece que os caras colocam um empenho assim Em fazer o castelo Nossa, matei inimigo Brotou mais na minha frente Meu Deus do céu, cara Eu não consigo bater Vou dar flechada Flechada 2 de 1 no Nobunaga O que é isso? Aê! Caramba, mano! Morreu todo mundo! O Guan Pin é filho do Guan Yu! Agora que eu me liguei, mano! E o Orochi tava fazendo merda, hein? O Orochi não, o Nobunaga tava indo se aliar com a Daki pra poder reviver o Orochi, é filha da puta! Derrotamos todo mundo, vambora! Com os personagens tudo nível baixo, a gente... Não sei como a gente venceu, galera! Não sei como a gente ganhou essa batalha aqui com todo mundo nível baixo! Mas foi bom! Vai, Nobunaga! De joelho, Nobunaga! E aí? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós somos os homens de pazes! Por que isso é como esse! O que é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que é? Ok, ele perdeu a memória Enquanto estava lutando com a Daki, né Isso é verdade Esse é o verdadeiro, então O outro, o outro Beleza Então eles já sacaram que o maluco perdeu a memória, galera Fizemos todas as missões Ganhamos roupa Vamos lá, vamos fazer a última missão do vídeo, galera Ah, eles vão atacar a gente Vamos ver É, sobrou mais uma missão Struggle Struggle at Nanjun Nobunaga está nível baixo Ramaru deve estar nível alto A mulher do Nobunaga deve estar nível alto Vamos ver aqui Nobunaga é samurai Samurai 2 Meu Deus, o Nobunaga está onde? Samurai Ah, ele está nível 1 Meu Deus do céu Nobunaga nível 1, cara O Ramaru está que nível? Ramaru está nível 11 O Ramaru é É personagem antigo, né Vamos botar o Nobunaga nível alto Pronto, nível 15 Foda-se E vamos ver se ele tem item, né Pelo amor de Deus A gente não pode só ir com o Nobunaga Ah, ele tem Demon Slayer Essa aqui é uma espada fodona, o Nobunaga Vamos equipar ele com o Dragon Gleam E Kimera Shell Para ele não morrer O Ramaru O Ramaru tem uma arma merda Foda-se Vai assim mesmo Vambora, galera É a saideira, hein, galera A saideira do vídeo Simbora Todo mundo equipado Essa mulher tem armas melhores Leech of... Nossa, olha essa arma aqui, galera É um polvo Nossa Vamos com essa daqui Ela é o Wander também O Ramaru é o Wander Vou tirar isso aqui dele Vou colocar Colocar defesa nesses personagens aqui Que eles vão apanhar Simbora Pelo menos as armas deles são boas, né Eu tinha me esquecido que o Nobunaga Ataca super rápido E a espada dele é mágica E a diyeira Olha só Feb Entitado Isso Não Isso Você Ela 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 E Ela Ela Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão de fome! Eu não vou te dar um cão de fome! Os inimigos, o Nobunaga está me ajudando! Esses canhões poderiam estar no game. Em cenários, né? Não como inimigo normal. Eles são tão insignificantes esses canhãozinhos. Se eu não me engano, essa habilidade é como segurar. Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão! Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão de fome! Eu vou te dar um cão de fome. Amaro é bem padrãozinho né Um, dois, três, um ataque forte. Vou meter o especial aqui. Lembrando que os três são os samurais, né? O Hamaru, a mulher do Nobunaga, Nobunaga. Usei pro lugar errado. Ó, o capitão não morre. Cadê o cavalo, mano? Chega, vem, Ferrari. Vambora, Ferrari. Morre. Morre, maluco. Morre. Morre, maluco. Morre, maluco. E o Nobunaga vai comer geral agora na porrada. Morre, maluco. Morre, maluco. Então é aqui que vocês estão escondidinhos, é? É. Vai acabar, viu, essa missão? Por favor, get super tensão? Parece um Getsuga tem show esse ataque, né? Não matou, cara. Vamos lá! Nobunaga, a mulher dele e Hamaru, galera, é um dos melhores clãs que tem no game, porque eles são do mesmo clã, se eu não me engano. O Hamaru é um dos soldados do Nobunaga, se eu não me engano. Agora, os caras emboscaram o maus pessoal, vamos ter que ir lá atrás. O Hamaru é um dos soldados do Nobunaga, se eu não me engano. Vai tomar! Como foi que encheu de tanto inimigo aqui no meio, cara? Vambora! Deu pra matar bastante. O Hamaru não me engano. É um dos soldados do Nobunaga, mas ela não me engano. Não me engano. E o que é um dos soldados do Nobunaga? Não me engano. Não me engano. Não me engano. Vão me engano. Especial. Se não matar, vai deixar todo mundo bem na merda. Se não matar, vai deixar todo mundo bem. Agora, vai deixar todo mundo tranquilo. Se você não matar, vai deixar todo mundo. Se você for de uma vida, vai deixar todo mundo. Beleza, vamos ter que brigar com o pessoal novo. Ué, tem uma Daki e um Nobunaga? Mano, a Daki tem o seu próprio Nobunaga outra, galera. Vai morrer, Nobunaga, vai morrer, Nobunaga, morreu. Toma, Nobunaga derrotou o Nobunaga. Beleza, acabamos com todo mundo. Cara, a Daki tá fazendo uma estratégia muito mirabolante, galera. Um fake Nobunaga, um fake Jingwei... Eita porra. Quem é essa mulher? Essa mulher não é o Orochi? 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 Não é? É? Orochi? Aplausos Caramba, mano A mulher roubou todo mundo pro espelho, cara Ah, cara Toda hora o jogo Eu pensei que esse jogo tivesse pra acabar E o jogo me surpreende Com uma parada dessas Beleza Tô gostando, galera Caramba, mano É isso aí, galera Tamo aqui Capítulo 6 Ah, só tinha 3 episódios o capítulo Capítulo 6 A busca por Dadin Bom, galera Muito obrigado por terem assistido Comentem aí o que vocês estão achando O fucking Orochi Tá pra voltar, galera E... Galera, é o seguinte Eu vou zerar o Warriors Orochi 3 E eu vou jogar o 4 Então fica ligado aí no canal, mano E eu tô na vibe de jogar o Warriors Orochi É isso Beleza Obrigado por terem assistido E falou, galera Tchau Tchau